Olá, tudo bem com você? Se você está chegando aqui agora pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Rosa Helena e este é um canal de costura criativa. No passo a passo de hoje, nós vamos seguir a ideia da Cris Artes, que ela deu uma sugestão de aula aqui. Nós vamos utilizar um guardanapo, algumas tirinhas de tecido, todas essas tiras aqui estão com 3 cm de largura. Você pode fazer com o tecido inteiro também. Aqui eu estou utilizando as tiras com 3 cm, eu cortei aqui algumas estampas que eu gosto para fazer esse nosso projeto de hoje. Cortei também aqui duas vezes em uma base, que você pode utilizar aí o TNT com a gramatura acima do 80, a manta resinada, manta R1 ou R2, o feltro ou mesmo o nylon acoplado. Aqui eu vou utilizar o nylon acoplado como base para pregar essas tirinhas. A medida aqui do meu é 15 por 15, aí tem 15 de altura por 15 de largura. Agora nós vamos lá para a máquina para fazer o nosso passo a passo de hoje. Aqui eu vou pegar essas tirinhas, a gente vai preencher esse quadrado. Você pode colocar na diagonal, na horizontal ou na vertical. Nesses aqui eu vou colocar eles todos na vertical. Fazer o skin falar só um minutinho, amor. Eu vou alpinetar essa primeira tirinha para ele não sair do lugar, na hora que a gente for pegar ele. Oi, Quipe. Eu sou o skin. Aqui eu vou pegar outra tirinha e vou colocar de frente. Oi, Quipe. Eu sou o cuente. Tudo bem com você? Tudo bem. Onde você estava? Eu estava aqui. É? Que legal. Vamos espaciar. Não, morri. Meu Deus. Virei pólvora. Virou pólvora? Sim. Então pode pegar pólvora. Tá bom. Aqui, olha, eu já costurei. Vou desvirar essa parte. Tá com a pólvora, skin. Vou pegar a pólvora. Peguei a pólvora. Peguei outro personagem, que é o porco zumbi. Agora é o porco zumbi? Tá. Sim. E eu vou fazer isso aqui até preencher ele todo. Vou colocar frente com frente e vim costurando essas tirinhas para preencher. Eu faço isso. Oi, porco zumbi. Oi. O que você está fazendo agora? Eu estou segurando a espada de ouro. Uma espada de ouro? Sim, de ouro amarelo. Eu posso brincar com ela também? Não, ela é de matar aranha e morcego. Nossa, eu tenho medo de morcego. Vou matar um... Eu vou pegar um fogo aqui. Mas eu vou fazer uma espada de ouro. Seu maranhão aqui. Nós vamos completando até completar o tecido todo. Se você quiser, você pode colocar um tecido inteiro com essa medida, né? De quinze por quinze. E você vai fazer o ce... O que eu vou fazer? O ce... O... 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 O cearão. Eu vou ser o cearão. Então tá. Agora que eu já costurei todas as tirinhas da minha medida... Sai, Cuiper. Não quero você não. Sai, Cuiper. Não quero você não. Eu vou colocar um tecido de forro. Caso você esteja trabalhando com a lanta R2, você já pode colocar tudo junto, né? O monstro. O Cuiper tá com medo do monstro? Cuiper, você não precisa ficar com medo. Tá com medo de aranha, zumbi e colo pra matar ele. Poco zumbi pra dar espadado nele e o co... Não, não precisa ficar com medo, Cuiper. Aqui eu vou alfinetar ele todo pra costurar. E vou fazer da mesma forma também no tecido de forro, no tecido de baixo, né? Vai ser a parte de baixo da nossa peça. Faz a medida também. De quinze por quinze. Estruturado. E com o tecido de forro. Aqui nós estamos fazendo tipo um sanduíche. Aqui são os monstros do manifesto. Isso também é monstro. É, monstro também? Sim. Nossa. Então isso também é monstro. Eu vou estar com medo de monstro. Ah, ainda bem que tem um creme de monstro. De atacar o Cuiper. Nossa. Aqui eu vou cortar esses excessos. Eu vou fazer tremendo de medo, olha. Não, Cuiper, não precisa ficar com medo. Mamãe, do que tá aqui pra proteger? Isso é o creme de monstro. Esses são os monstros, mamãe. O que é que nós vamos fazer com esses tantos de monstros? O Cuiper vai dar um esplote pra matar, pra derrotar esses monstros. Aqui eu já estou com a parte de baixo da nossa peça. Esse daqui eu fiz ele com tecido todo lindo. Esse não é um tecido. Não, espera só um pouquinho, meu amor. Aqui é a parte de baixo. Esse daqui eu coloquei o forro. Esse daqui eu fiz ele todo em uma porção. Agora nós vamos fazer uma faixinha com a nossa terceira e última parte dessa peça. Aqui eu vou utilizar também o nylon do outro lado. Esse tem a medida de sete por quarenta. Sete centímetros por quarenta. Eu vou alfinetar ele todo pra costurar. Se você quiser, você já pode costurar aqui os dois tecidos, né? Fazer aquele sanduíche. No meu eu costuro de um lado primeiro pra costurar o outro. Pra não sair nada errado. Então eu gosto de costurar uma parte e depois eu costuro a outra. O golem vai aparecer e jogar uma flecha nele. Tchau! Não, o golem não. Não? É o skin vai dar uma espada. Ah, eu esqueci. O nome foi errado. É o skin que vai aparecer com a espada pra proteger. Uma flecha pra... A flecha é um esqueleto. Tá bom. O esqueleto foi lá pros monstros. Aqui que é os amigos do Kuiper. Aí são os amigos do Kuiper. Não, aqui são os amigos do esqueleto. Caso você queira, você pode fazer um quilt também. Aqui, eu só estou passando a costura reta. O Drago quer acordar. O Drago chegou. Não precisa ficar com medo, Kuiper. Eu vou te proteger. Faz o skin fazer uma casinha pro Kuiper. Peraí que nós vamos improvisar uma casinha para o Kuiper. Deixa eu ver o que é que pode ser a casinha do Kuiper. Uma casinha pro Kuiper, olha. O skin que fez essa casinha pra ele? Nossa, o skin é muito inteligente. O skin caiu. O skin caiu. Gente, hoje a gravação é com a presença especial do Gui. Né, Gui? Hoje o Gui está brilhantando as nossas gravações. A minha gravação é de brinquedo. Ah, sua gravação é de brinquedo? Sim, tem que ficar. Tá bom. Aqui agora eu vou pregar o viés nessas facas menores. O sol já foi embora? Sim, e já está de madrugada. Já? Já? Sim, e já está de noite. Então, eu vou lá pra minha casa do Gui. Então, vai. A minha casa é do lado da sua. Do lado da sua? É, do lado da sua. E aí você está sendo do lado da minha. Do lado da minha? Ah, do lado da minha casa. Que eu vou encaixar o viés dobrado nessa outra extremidade. A minha casa é bem aqui. Mamãe. Oi? Conversa com o Drago. O Drago quer saber onde está o Piper e o Whisky. Oi, Drago. Você sabe onde está o Piper e o Whisky? Agora nós vamos fazer algumas marcações. Aqui eu vou marcar 10 centímetros nessa parte. E vou marcar 10 centímetros nessa também. Ele morreu. Apareceu um botão. Dois botões. O que tem na letra A para sair do cachorro, mamãe. Viu? Olha, já ficou de dia, olha. Aqui eu vou pregar minha etiqueta também. A etiqueta é opcional. Que eu vou pregar na nossa parte aqui embaixo. O Piper ainda está dormindo? Sim, o Piper não gosta de chuva. O Piper não gosta de chuva, então eu vou fazer um toque para aparecer a chuva. E o Piper pode ver a chuva no chão. Os dois estão marcados aqui com 10 centímetros, na mesma posição. Agora, eu vou... Pega a pólvora, mãe. Deixa eu pegar a pólvora. Peguei, guardei a pólvora. Agora o que eu vou fazer? Eu vou alfinetar. Essa parte aqui. O Piper não faz barulho. Não? Que bom. Ele não faz barulho, olha. Ele só faz. Ele não faz barulho, olha. Ai, caiu o Piper. Peraí, amor. Deixa eu gravar essa parte. Aqui, agora eu vou colocar o Piper a partir dessa marca de 10 centímetros. Vem cá, Piper. Piper vai ser meu mascote. Vem cá, Piper. Você vai ser meu mascote. O que é Piper? É muito pujando. É o Piper pujando. E aqui eu vou virando e vou gripando nessa parte. Minha mãe, então pega o Piper e fala assim, tem pólvora. Tem pólvora pra você comer. Piper, tem pólvora pra você comer. Então, então, então fica agachado o isquinho pra chegar no Piper. Fica agachado. Fica agachado o isquinho pra chegar no Piper. Fica segurando, fica segurando uma pólvora. Minha mãe, segura o isquinho pra chegar no Piper. E quando fica agachado, o isquinho anda devagar. Pra chegar no Piper. O Piper é mais rápido que o isquinho. E segura o isquinho, mãe. Tá, vou segurar ele aqui. Posso falar com assim. Não, mãe, é pra deixar ele agachado. Pra, 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 no Piper. O Piper é mais rápido pra chegar. O Piper faz o isquinho e o Piper fala assim. Piper, tem pólvora, tem pólvora. Piper, tem pólvora, tem pólvora. Olha o Piper, tem pólvora aqui. Ele, ele tá chegando. Ó, tá caindo os amiguinhos. Só, só volta e vai aparecer um botãozinho. Aqui, agora eu vou costurar ele e volta. Pra pegar a sobra do Piper. Agora o Piper ficou sentadinho. Agora ele ficou quietinho. Agora seu mascote ficou quietinho. Agora ele ficou quietinho. Nesses cantinhos, você vai costurar com ele assim, olha. Você coloca ele dessa forma e vira um pouquinho. E aqui você vira novamente. Qual é o nome do seu mascote? O meu mascote vai ser Skin. Não, qual vai ser o nome dele? Ah, o nome dele? É outro nome? Sim, o cara dele. Deixa eu ver. Porque ele é verdinho, ele explora. Então vai ser Piper. Vai ser Piper. Piper. Costurado desse lado. Olha só como que ele vem ficando aqui por dentro. Deixa eu mostrar pra você ver aí como que ele vai ficar aí na sua casa também. Faz uma casa de você o mascote Skin? Vou fazer um colherzinho pro meu mascote. Deixa eu ver. Ai, desse lado aqui. É, desse lado, né? Vamos fazer tipo uma casinha. Deixa eu virar o celular aqui pra você... Essa vai ser a casinha do Creeper. Essa vai ser a casinha do Creeper? Que é dessa forma. Então, aqui nessa marcação que nós fizemos aqui dos 10 centímetros, eu vou colocar essa parte e vou clipar ela aqui também. Essa vai ser a casinha do Creeper. Essa vai ser a casinha do Creeper. E faz... O Skin, faz uma casinha pro seu mascote? O Skin, faz uma casinha pro seu mascote? Tá, é uma casinha de grama, olha. De grama? Que legal. É uma casinha de terra, olha. Um montão de terra, olha. Tem muita terra. Vai ficar linda essa casa. Vai ser de um sítio? É de terra. Não, não é de sítio. Não? Não. Agora fica pronta, só falta o telhado, tchic, 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 tchic. A porta, tchic, e a alavanca pra abrir a porta. É a janela. A janela eu coloquei. Colocou a janela? Sim. E o relógio. Relógio pra quê? Pra ver quando tu joga. Ah, tá. E a cama. E a cama pra ele dormir, né? Sim. Aqui agora já está feito dessa forma, nós vamos costurar ele todo aqui em volta. Ai, meu Deus, o Pepe caiu. Agora, agora sobra de comida, a cor branca e a cor assada, que é amarela. É. E o banheiro. Tem até banheiro. Sim, e o vaso. Tem chuveiro? Tem. Pra tomar banho? Sim, então. Ah, gostei da cabezinha do Pepe. E só que o último é a área e o carro. E a marca de laçada. Muito legal. Tem até tanquinho. Sim, na casinha do Pepe. Que legal essa casinha do Pepe, eu adorei. Adorou? Agora ficou de novo que eu tenho faz. Costurada essa parte. Nossa peça já está quase pronta. Você já sabe o que é que nós estamos fazendo? Essa é a casinha do Pepe. É a casinha do Pepe, amor. Está quase pronta a casinha do Pepe. Está quase pronta essa casinha aqui. Agora eu vou passar o viés em volta dessa peça toda. Eu vou costurar ele aqui por baixo. Vai começar a bola aqui de baixo. Essa vai ser a casinha do Pepe, mas vai ser a casinha do Pepe. Dobro. Essa vai ser a casinha do Pepe. E costuro. Essa vai ser a casinha do Pepe, que é essa amarela, vai ser a do Pepe. Ah, essa amarelinha que eu estou fazendo aqui vai ser a casinha do Pepe? Pode ser. Tá bom. Essa vai ser a do Pepe, o Pepe que está na casinha do Pepe. Tá, mas chega a casinha dele pra lá, senão ele vai atrapalhar a mamãe em fazer a casinha do Pepe. É a do Pepe. A do Pepe. Eu venho costurando, girando aqui devagar. Deixa eu virar aqui, aproximar mais um pouquinho, pra você ver os detalhes. Como que nós vamos fazer a casinha do Pepe, como disse o Gui. Gente, quem tem criança ali que costura junto com criança, sabe que é muito difícil a gente separar essa hora aqui, né? Que tem hora que a gente tem que brincar, tem que dar atenção. E não tem como separar essa parte aqui, não. Quem costura e tem filho que está sempre junto, sabe como é que é. Pode me dizer aí. Ela ficou vermelha, olha. Se tem como a gente separar isso aqui ou não, não tem como. Mamãe, fala do Pepe. Oi, Pepe. Oi. Sua casinha já está quase pronta. O Whisky está dormindo lá na casa dele. O Whisky está dormindo. A gente acorda ele, que está de dia. Eu só quero fazer a casinha, eu já estou sentindo frio. Mas a mamãe está fazendo a casinha aqui, eu viro. E vem virando aqui, eu costurando. Tô com frio, Pepe. Tô com frio, Pepe. Então, tem que vestir roupa de frio. Não tem roupa de frio. Você não tem roupa de frio? Você até a sua mãe não fez uma roupa de frio pra você? Eu vou cortar esses cantinhos. Caso você queira, você também pode fazer o cantinho mitrado. Aqui, o que eu vou cortar é fazer um leve arredondado. Que eu viro pra cima. Dessa parte. Se você quiser, você pode fazer o acabamento aqui a mão. Aqui eu vou fazer a máquina. O amigo do Pepe vai ser o Golem, amigo do Pepe. O amigo do Pepe vai ser o Golem? E qual vai ser o amigo do Whisky? Do Whisky? Vai ser o Esqueleto. Não. Não? Eu também tenho o Drago. Vai ser o Esqueleto. Isso. Vai ser o Esqueleto. Eu venho costurando. Tem que ter três, irmão, igual ou eu tenho? Eu tenho que ter três, amiguinhos? Sim. Qual vai ser o trecho terceiro? Tá vendo hoje? Pode ser o Corco. O Corco, sim. É. Pronto. Agora, eu estou dormindo. E os meus coisinhos também. Olha o Drago. Que diferente. O Drago é igual o Enderman, que vai pra todos os lados. O Drago, olha. Olha, ele vai pra todo lado. Ele voa pra todo lado. Ele não voa, não, olha. Ele não voa? Ele faz o quê? Ele não tá igual, mano, mas aqui tá muito feio, olha. Ele não tá feio, olha, o Drago. Não? Não. Ele não voa. Eu costurei na parte de baixo, dessa forma. Vou costurar agora também aqui na parte de cima. Essa parte aqui é opcional, tá? Mas se você quiser fazer ela, dá todo um charme a peça. Você sabe que esse Drago... Essa aqui tem cinco por cinco. Eu voltei cinco vezes. Sabe que esse Drago... Não. Não. Isso daqui eu vou usar pra fazer as pétalas de uma florzinha de fuxico. Tira isso, mãe. Tira. Tira. Mamãe, olha, o Drago fingiu que ele morreu, olha. É uma florzinha simples de fuxico, tá? Você pode fazer e mudar o que você souber. Esse Drago, pô. Eu dou um mãozinho. Mamãe, você sabe que o Drago morreu? Ele morreu. Você acha que o Drago morreu? Então eu dobro aqui, na diagonal. Você acha que o Drago morreu? Eu acho que ele morreu. Eu dobro novamente. Ele caiu. Ele tá fingindo. Ele tá fingindo. Mamãe, bate no Drago pra você ver que... Eu acho que o Drago morreu. Agora, nessa parte, ele já está praticamente pronto. Se você quiser, você já pode deixar ele dessa forma, tá? Aqui, só que eu vou fazer uma pequena variação. Eu vou fazer uma pequena dobrinha aqui em cima. Só de um lado. Ai, que eu tô com o meu beijoqueiro aqui do lado, gente. Agora, eu vou levar lá na máquina e dar um pontinho aqui nessa parte. Se você quiser, você pode dar um pontinho à mão também. Aqui, eu já levei lá na máquina. Costurei. Bem um pouquinho. Vou colocar a minha florzinha de fuchico. Presta o botão, amor. Obrigada. Olha o Drago. Olha o Drago. Eu não sou tão boa em fazer flor de fuchico. Não tem filhotinho de Drago. Não tem filhotinho de Drago. Mas o que vale a intenção. Não tem o mini Drago, mamãe. Não tem mini Drago, amor? Sim, no Malico F. Foi de real. Não tem mini Drago. Não? Não, não tem mini Drago. Quem for mais experiente em fazer as flores de fuchico vai ficar maravilhoso. Olha o cobertor do Drago. Olha o cobertor do Drago. Esse é o cobertor do Drago, filho? Sim, eu comecei. E agora eu vou pregar ela aqui do outro lado. Pode pregar a mão também. Mamãe, foi só faco assim. O Drago tá aqui cobertinho do meu ladinho. Ah, o Drago tá aqui do meu ladinho, cobertinho, meninas. E o Drago do Gui. A gente tá brincando hoje aqui sem parar de Minecraft. Olha o pregadinho. Agora vamos ver na prática como isso aqui funciona. E esse foi o resultado do nosso passo a passo de hoje. Aqui um porta guardanapos. Você pode utilizar ele em pézinho dessa forma ou mesmo deitado lá na mesa. Você vai pegar o seu guardanapo e colocar ele aqui dentro. Fica dessa forma. Como você pode ver, esse meu aqui é um pouquinho menor do que esse tamanho. Mas é bom que ele serve pra todos os tamanhos de guardanapo desses pequenos. Veja só como que ele fica. Que você pode deixar ele lá em pézinho na mesa ou mesmo deitadinho. Assim pra poder retirar. Esse foi o resultado. O que vocês acharam? Nosso porta guardanapos de hoje. Aqui é lateral, como que fica a parte de trás. Aqui eu deixei as duas emendas do viés na parte de baixo na mesma direção. Só um minutinho, Filipe. Ah, a cobertinha do Drago é o guardanapo também, gente. Então aqui, olha, eu tive esse cuidado de deixar os dois viés na mesma direção aqui na parte de baixo. Então vocês façam dessa forma aí também. Aqui na lateral, um pouco menor. Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo de hoje. Foi sugestão da Cris. Muito obrigada, Cris, pela sugestão. Eu amei. E trouxe aqui no canal pra vocês verem também. Ela fez uma adaptação, né? De uma peça que era de crochê. E fez ela no tecido. Eu achei que ficou lindo. Ela me mandou a foto e deu a sugestão pra ensinar aqui no canal. Então os créditos são da Cris Artes. O que vocês acharam? Espero muito que vocês tenham gostado. Hoje teve a participação do Guilherme, né, gente? Quem costura e tem filho em casa sabe que não dá pra gente separar essa hora, né? Tem hora que eles querem ficar pertinho da gente. E é impossível a gente tirar ele ali de perto da máquina. Então durante esse vídeo teve ele conversando comigo, brincando bastante. E é uma coisa que eu simplesmente não posso retirar, né? Meu filho faz parte do meu dia a dia. Tem alguns vídeos aqui do canal que ele participa também. Quem não conhece pode ficar assim, achar difícil conciliar a explicação comigo, brincando com ele. Mas é o meu jeito, tá, gente? Então eu já tenho que falar porque sempre chega aqui alguma crítica nos comentários quando ele aparece comigo nos vídeos, brincando, conversando. Então eu já falo. Aqui tem vários vídeos que ele aparece mesmo brincando comigo. Conversando, interagindo. E como eu deixei de trabalhar fora pra costurar justamente por ele, então não tem como eu separar essa parte, né? Da costura aqui, da minha interação com o meu filhote. Então quem costura com o filho em casa sabe como que é, né? Então eu nem preciso dar muita explicação aqui. Mas eu já estou falando porque sempre tem algumas pessoas que vêm atacar, vêm falar, que não dá pra entender nada, que eu tenho que ir brincar com o filho. Então assim, como eu já estou acostumada com muitas críticas, então eu sempre falo. Aqui no canal tem vários vídeos que o Gui aparece brincando comigo. Não tem como tirar, tá certo? Qualquer coisa é só colocar aí sem volume, da forma que eu mostro, dá pra entender perfeitamente como que faz esse passo a passo aqui do canal. Muitíssimo obrigada pra quem ficou comigo aqui até o final do vídeo. Eu espero vocês aqui amanhã às 18 horas e 18 minutos pra mais um passo a passo. E eu vou deixar aparecendo aqui também a playlist cozinha, pra você ver outros modelos de passo a passo aqui no canal. Tem capa paranela de arroz, tem várias peças aqui de cozinha. Porta travessa, tampa, cobre alimentos, porta pão, porta panelas. Então não deixe de conferir. Um beijo e eu te espero amanhã às 18 horas e 18 minutos pra mais um passo a passo. Fiquem com Deus!